Boa noite, né? Seis da tarde é sempre entre tarde e noite, né? Que dia lindo hoje, né, gente? Maravilhoso. Pois é, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito legal. Bem bacana mesmo. Vocês me falem aí se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo joia. E aí, pessoal, olha só. Regressão. Vocês já ouviram falar em regressão? Eu já, e confesso, não sei nadinha sobre isso. E é por isso que nós vamos conversar hoje com alguém que conhece muito de regressão. Ele chama Edson Burger. Ele é terapeuta, um cara super antenado, um cara muito responsável. Quem tá aí, tá me ouvindo, gente? Manda um ok se tá legal o som, se tá tudo bem, se tá tudo ok. E eu tô só esperando o Edson, que é do MindFit Joinville. A gente vai poder começar esse papo que vai ser muito legal. Oi, Nil. Tudo bom, meu amor? Tudo joia? Olá, tudo bem? Oi, Nilson. Oi, tudo bom, Edson? E aí, como é que você tá? Tudo ótimo. Tudo tranquilão. Que dia lindo hoje, hein? Nossa, show. Lindo mesmo. Hoje tava ótimo. Pois é. As crianças que aproveitam pra brincar, né? Isso é bom. Bom, Edson, pro pessoal poder te conhecer um pouco mais, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua formação como terapeuta, né? Mais precisamente sobre hipnoterapeuta, que é a tua paixão, né? Então, vamos lá. Me fala de você. Vamos lá. Me chamo Edson Perini Burger, né? Eu me envolvi com esse mundo da hipnose por algumas questões que eu precisava resolver dentro de família. Enfim, eu achava sempre, achei legal essa parte. Querendo ou não, a hipnose é um pouco místico, mas não é místico, né? Pois é. É algo que... Assusta, né, o nome, né? Porque eu acho que até por causa daquelas coisas que a gente via na televisão antigamente, que a pessoa fica fora de si, come cebola, aquela coisa toda, né? Isso, isso. E, assim, não é impossível de fazer aquilo. Aquilo lá não é, como muita gente pensa, que é combinado. Não é. As pessoas realmente conseguem alucinar, trocar sabores e tal. Porém, aquilo ali é uma hipnose de palco. Eles não mostram o por trás, o... Antes de começar aquele... Aquela coisa mágica, né? Aquele show, isso. As pessoas não mostram isso. E a hipnose em si, ela é algo natural na nossa mente. Não tem nada de diferente. A gente entra e sai do transe hipnótico, como a gente já conversou em uma matéria, né? Várias vezes no dia. E aí eu senti essa necessidade de ajudar alguém da família. E me encantei. Acabei me apaixonando por essa área. Acabei me apaixonando pela hipnoterapia. Eu sempre tive esse lado de ajudar as pessoas, desde que participei de Leo Club, Lions Club e tal. E aí eu acabei caindo na hipnoterapia. No começo, claro, era assustador. As coisas apareciam. Pensava, poxa, mas será que eu dou conta disso? Será que eu não dou conta disso? E aí a gente vai ganhando experiência, experiência. E cada vez, cada coisa que aparece nova dentro da clínica, eu me apaixono cada vez mais. Porque eu consigo ajudar as pessoas e, ao menos pra mim, não existe nada mais prazeroso do que ajudar alguém. Ai, com certeza, né? Não tem nada que pague alguém quando te fala, poxa, obrigado, né? Eu acho que é essa sensação. E principalmente quando a gente trabalha com isso, que daí é aquela sensação de dever cumprido, né? Em que casos você utiliza a regressão, que é uma vertente da hipnoterapia? Ou é a hipnoterapia em si? Na realidade, é assim. A regressão, existe dois tipos que o pessoal costuma falar. Que é a regressão de vidas passadas e a regressão de idade. Regressão de vidas passadas. Pra quem acredita em vidas passadas, show, a gente consegue trabalhar. Mas tem gente que não acredita. Então a gente faz regressão de idade. Por que a gente utiliza a regressão dentro da hipnoterapia? Por que é utilizado a regressão? Porque muitos traumas que acontecem com a gente, muitas coisas que dificultam a nossa vida hoje em dia, foram causadas no passado. Então a gente precisa acessar esses traumas, acessar esses bloqueios que ocorreram no passado e ressignificar eles. fazer uma alteração pra que isso não incomode mais a pessoa. Esquecer não existe, tá? Tem gente que pede. Às vezes até aparece assim, ah, eu quero esquecer do ex. Não, não existe esquecer. Existe a gente dar um novo sentido pra essa emoção, pra esse sentimento que a pessoa tem pela outra pessoa. Então esquecer não esquece. Aham, e poderia ser, por exemplo, pra um fato, vamos dizer assim. Sim. Vou dar algum exemplo. Um trauma. Isso. Isso, vamos lá. Apareceu esses tempos um cliente que ele tem três filhos e o mais velho tá com sete anos, se eu não me engano agora. E ele falou que ele não tinha aquele amor de pai de conseguir, claro, ele amava os filhos, mas ele não conseguia abraçar, não conseguia brincar, não conseguia dar um afeto realmente como se fosse pai. Pra esse filho, pra esses filhos, né? E aí a gente começou a trabalhar com ele e tal, e foi feita uma regressão com ele, pra gente fazer um trabalho de detetive, né? A gente foi buscar o que que tava ocasionando isso. A falta de sentimento paterno, no caso. Isso. A falta de sentimento pela família em si. Porque até com o esposo ele era um pouco mais seco, assim. Não tanto que nem com os filhos, mas com os filhos ele era totalmente... Ele não tinha essa vontade de brincar, abraçar... Eu sou pai também, então eu sei que toda hora a gente tá tentando pegar, esmagar, né? E ele não conseguia isso com o filho dele, tá? Aí foi feita uma regressão com ele e ele voltou nos três meses de idade. Pra você ter uma ideia. Uau! Foi a primeira vez que ele sentiu essa sensação de abandono. Por isso que isso não deixava ele se aproximar dos filhos. Não deixava ele ter esse carinho com os filhos. E com os três meses de idade, ele descobriu... Aí ele vai relatando, tá? A pessoa não fica inconsciente em nenhum momento. A pessoa fica consciente, vai conversando comigo. Muitas vezes, inclusive, de olhos abertos. E ele descobriu que ele tava no colo da mãe dele com três meses. E a mãe dele tava chorando porque a mãe dele não queria ter tido ele. Ah, então um sentimento de rejeição. Um sentimento de rejeição. Que tava escondido, ele não sabia o que que era, né? É, porque com três meses de idade é impossível, né? Uma criança saber, né? É, distinguir, né? E trazer isso pra vida adulta conscientemente, né? Mas aí ele relatou que ele tava no colo da mãe. A mãe tava falando, pedindo perdão porque ela não queria que ele tivesse nascido. Mas ela iria tentar fazer o melhor pra ele. Uau! Ressignificamos isso. Demos um novo sentido pra isso. Que isso não importava pra ele. Pra pessoa dele hoje. Que isso, se fosse um tipo de culpa, que deveria ficar com a mãe dele. É um cargo que a mãe dele teria que carregar. E não ele. Entendi. Uma semana depois eu recebo uma mensagem da esposa dele. O que que você fez com o fulano, né? Ele tá brincando, tá jogando bola, tá se divertindo com os filhos. Nossa, Edson. Pra você ter uma ideia. Que legal. Eu vou te pedir uma licencinha porque eu quero dar um beijo aí na galera que tá entrando, né? O Moa. Olha o Moa. Sabe onde o Moa tá? O Moa tá lá em Luxemburgo, na Europa. Obrigada, Moa, por tá aí junto com a gente. Tá aí a Nina Collection também, que a semana que vem a gente vai começar uma série de lives muito legal, cheia de sorteio. Obrigada por estar aí. A Mari, Terezinha, a Rê, Thaís, obrigada. A Carla, nossa amiga, Thaís, a parapsicóloga, legal. A Patrícia. Gente, muito obrigado, Nil, Luana, muito obrigado, Lourdes, enfim, uma galera que tá aí. É tão bom, né? Quando a gente faz, embora eu falei assim, gente do céu, vai ser sábado. Se fizer um sol bom, o povo vai zarpar, né? Mas, enfim, marcamos às seis da tarde, porque essa hora, quem já passeou, já passeou, já tá voltando, né? Já tá voltando, né? Já tá voltando. Mas, Edson, voltando então pra... Gente, quem quiser, quem puder compartilhar a nossa live, é muito legal. Você não fica fora da live, né? Ali naquele aviãozinho, você vai clicando ali e compartilhando pras pessoas. Então, como esse é um assunto muito bacana, você pode estar fazendo um papel importante na vida das pessoas compartilhando essa live, porque essa live, gente, é pra ajudar as pessoas que precisam ressignificar algumas coisas. Quem é que não tem um problema? Quem é que não tem um trauma? Quem é que não consegue? Aliás, Edson, esses dias, eu conversei com uma pessoa que eu não conhecia também, e ela falou assim, ah, eu vi a entrevista daquele cara que você entrevistou na televisão, né? Que foi a nossa entrevista sobre hipnoterapia, e eu tenho um trauma gigante em falar em público. Eu era palestrante, aconteceu alguma coisa que eu não sei, e eu não sei, mas ela sabe. E ela falou, você acha que ele pode me curar? Ah, eu falei, pode. Pode, porque a cura, no caso da hipnoterapia, é uma ressignificação, né? E aí a pessoa ultrapassa esse trauma, não é, Edson? Isso, ela dá novo sentido, pra que aquilo ali não incomode mais pra pessoa. Uma coisa que você falou importante agora é das pessoas compartilharem esses assuntos que você tá trazendo, porque teve um caso, da primeira vez que eu fui no, que a gente fez um programa, que tava a Carla junto e a Rosane, né? Aham. Uma pessoa me procurou aqui de Joinville, eu atendi ela, tá? E ela veio por intermédio de uma pessoa que tava em Curitiba assistindo. Olha só, pelo YouTube, certo. Ela viu, ela viu que essa amiga dela precisava, ela conhecia a história dela, e mandou o link pra ela, ela acessou e aí ela entrou em contato. Olha, que legal, né? Às vezes você pode estar ajudando realmente uma pessoa a se livrar de uma depressão, de alguma coisa que incomoda, que trava ela na vida dela, né? Ah, com certeza. Por isso que eu sempre peço pras pessoas compartilharem, porque a gente traz temas sempre ligados à saúde, né? E o teu tema é ligado à saúde mental. Inclusive, esses dias eu tava conversando com uma psiquiatra, que é a Cida Fontana, que é uma grande amiga, e eu perguntei pra ela, eu falei, o que você acha dessas terapias de apoio, né? Em relação... Oi, Ayla, tudo bom, linda? Sabrina. O que ela achava dessas terapias integrativas, né? Ou terapias holísticas, ou hipnoterapia. O que ela achava de fazer junto com um tratamento psiquiátrico, né? E ela disse o seguinte, se ajuda qualquer coisa, pode sim, deve sim, porque às vezes não é um medicamento que vai fazer você ressignificar uma depressão, ou que vai fazer você sair daquele estado complicado que você, né, está, enfim. E fala mais da regressão. Vamos lá, da regressão. Em que caso que a gente pode utilizar a regressão? Uma coisa que eu atendo muito é o tabagismo, e pessoas que querem parar de fumar, né? E pessoas que querem emagrecer. E dentro desses dois temas, a gente utiliza a regressão também. Vou dar um exemplo do tabagismo. Uma cliente me procurou, fazia 37 anos que ela fumava, ela fumava duas carteiras de cigarro por dia. Meu Deus! Só pra você ter uma ideia do como era tão forte o cigarro pra ela, do tempo dela acordar até ela fumar o primeiro cigarro, dava cinco minutos de manhã. Ela não escovava nem os dentes, e ela ia direto fumar, tá? Então, assim, nada contra com quem fuma, né? Mas sabe, tem que estar ciente que faz mal. E aí ela me procurou porque ela queria, queria parar de fumar, ela queria se livrar disso. E uma das técnicas que eu utilizei com ela foi a regressão. Eu levei ela ao primeiro dia que ela fumou, que ela colocou um cigarro na boca. Hum, que interessante! Pra você ter uma ideia, ela nem lembrava o porquê que ela tinha começado a fumar. E aí, imagina, 37 anos atrás, era comum as pessoas, se não fumassem, não era do social, não era uma pessoa descolada e tal, né? Exatamente! E aí ela descobriu que ela começou a fumar porque ela tinha que se entornar. E aí, pra você ter uma ideia de como a memória dela, a nossa memória é boa e armazena todas as informações, ela relatou, inclusive, como que ela estava, a roupa que ela estava quando ela começou a fumar. Uau! É. Ela falou a roupa que ela estava, ela falou que ela estava encostada num carro cinza. Nossa! Era um carro da época com as amigas dela e era perto de uma sorveteria famosa aqui. Eu não lembro o nome. Lembro que era uma sorveteria famosa. Nossa! E aí ela começou, ela começou a fumar justamente porque ela tinha que se entornar, ser alguém social, né? E aí a gente ressignificou. Eu mostrei pra ela, pra ela visualizar com os olhos de hoje, aquela pessoa lá, começando a fumar. A imagem daquela pessoa era bonita? Não tô dizendo físico, eu tô falando o visual, a emoção que estava por trás daquilo ali. Era bonito? Era algo agradável pra ela? Aí ela começou a falar que não. Aí a gente começou a ressignificar isso pra ela. E aí ela parou de fumar. Não acredito, Edson, sério? 37 anos fumando, com três sessões, ela parou de fumar, nunca mais voltou a fumar. Uau! Eu ia te perguntar isso, se é em uma sessão, cada caso é um caso? Cada caso é um caso, tá? Tem casos de ansiedade que a gente consegue, em uma sessão, a pessoa... Eu não vou falar em cura, porque no Brasil a gente não pode falar em cura, tá? Mas a gente ajuda a pessoa, e às vezes, em uma sessão, a pessoa sai totalmente diferente. Sai totalmente modificada. Por exemplo, vamos supor assim, uma pessoa, existem pessoas que não conseguem manter os relacionamentos, né? Muita gente, né? Não consegue, né? E muita gente não acredita que... Mas por que os meus relacionamentos nunca dão certo? Ou eu nunca consigo nada, eu não tenho sucesso na vida, eu isso, eu aquilo. Antes eu vou te pedir mais um segundo que entrou aí o queridão amigo meu, o Ivandro. Oi, Ivandro! Tudo bem, queridão? Muito bom você estar aqui, viu? O Ivandro está aí, né? Nessa corrida aí pela política em Joinville. Então, que legal, isso é bacana, a gente gosta muito. Clarice entrando aí agora. Que bom, gente, quer ter vocês aqui, né? E essa live, e também bastante gente que entrou antes, Carmen, que está entrando agora, essa live nada mais é do que o maior objetivo é ajudar as pessoas que têm algum trauma, que têm alguma trava, que têm alguma tristeza profunda a ressignificar. Porque o principal da vida é isso, né, gente? É a gente se livrar dessas coisas que não dão certo na vida da gente, né, Edson? Até o Mosquinho perguntou se é uma reprogramação. De certa forma, é uma reprogramação, tá, Mosquinho? Porque você está fazendo a pessoa, imagine, a ressignificação em si, ela é uma reprogramação. Se eu tenho um trauma aqui e eu ressignifico, ou seja, vamos colocar entre aspas, eu reprogramo para que isso aqui não tenha mais, não surta mais efeito na vida de hoje em dia, é uma reprogramação. Então, sim, é uma reprogramação, tá? E, por exemplo, vamos supor, criança pode fazer? Pode. A partir dos 5, 6 anos que a criança começa a ter o senso crítico, a criança começa a entender ou sim ou não, pode ou não pode e tal. Que nem a gente falou que é a nossa parte chata, né? Sim, pode ser feito, tá? Até tenho alguns alguns clientes mirins, vamos colocar assim, né? Com medo de ir no dentista. Então, a gente ressignifica, dá uma ajuda para ele. Medo de tomar injeção, claro, que a gente trabalha com eles na forma lúdica e não na forma mais objetiva, que nem é com adulto, né? Mas a função da hipnoterapia é a mesma. Como eu falei antes, a gente não perde a consciência em nenhum momento, a gente não fica desacordado em nenhum momento. Na realidade, o que ocorre é uma hiperfocalização em algum assunto, em algum tema. E aí, por isso que a gente consegue lembrar dessas coisas. Com a criança, é da mesma forma. Por que ela está com medo de ir no dentista? O que aconteceu para ter esse gatilho que bloqueia ela de chegar no dentista e começar a chorar? A gente vai fazendo uma brincadeira, vai fazendo uma... Vai descontraindo a criança e ela começa a lembrar e contar. E aí, a gente fala que não precisa ter medo, que aquilo ali não tem importância, não vai fazer mal para ela, é só para ela fazer o bem. Para ela conseguir, sim, estar com um sorriso bonito, comer alguma coisa que ela gosta. Então, aí, ela perde o medo. Mas ela não está inconsciente, em momento nenhum. Isso é que é mais importante, porque eu acho que quando você fala em hipnoterapia, em regressão, o maior susto, não é nem susto, eu acho que o tabu, o medo das pessoas é exatamente isso, perder o controle, fazer coisas que não querem. Fala um pouco desse medo que as pessoas têm. Vamos lá. O que me parece para mim? E se eu ficar preso? E se eu ficar preso no... Vamos supor, vidas passadas. Se eu ficar preso na vida passada? Não fica preso na vida passada, porque você está consciente o tempo inteiro. São memórias e interpretações que a tua mente traz para você. O perigo de se fazer uma regressão com alguém que não é preparado é você descobrir alguma coisa do passado ou de uma vida passada e não solucionar isso antes de trazer a pessoa entre aspas de volta. Porque aí a pessoa vai ficar martelando aquilo lá na cabeça. Já pensou se numa vida passada você descobre que você era um rei e tinha toda a mordomia do mundo e todo mundo te bajulava e você traz para uma vida de agora e você não tem o mesmo status ou a mesma fartura que nem tinha quando você era no passado, o que você vai ficar pensando? O que vai desencadear dentro da cabeça da pessoa? Entendeu? Então isso é um dos tabus que as pessoas trazem. O que é? Eu vou ficar preso lá e se você sair de perto eu vou ficar preso no passado? Minha mente vai ficar no passado? Não. Não vai. Porque são lembranças. São memórias que sua mente interpreta e traz para o consciente agora. Legal. Ô Edson, qual que é a tua formação? Deixa eu só pedir mais um minuto que eu quero dar um beijão aqui na Louise Stoll. Oi, amore. Que saudade. A Cida. Que gostoso. A Sara está aí. Muito obrigada. Fábio. Bem bacana. O Bosquinho está perguntando aqui, por exemplo, pessoas com síndrome do pânico. Você conseguiria encontrar o gatilho e reprogramar? Essa é uma pergunta muito importante porque eu tenho a impressão que essa pandemia, a hora que todo mundo falar assim, liberou geral, vamos para a vida, de volta para a vida, vai ter muita gente com síndrome do pânico. Vai ter muita gente que não vai conseguir sair de casa porque ficou e vai ficar preso naquela paranoia, vai ter medo de sair, vai ter medo de gente, vai ter medo de tudo. Sim. Ou tem gente que já está sentindo isso, né? Você consegue ressignificar uma síndrome do pânico? Vamos lá. Respondendo as duas primeiro. Eu sou formado em hipnoterapia. É hipnose clínica. Essa é a minha formação. Respondendo ao Bosquinho. Inclusive, eu fiz uma live com uma cliente minha uma vez que ela quis fazer a live para desmistificar um filme chamado Corra. Só que no meio da live, ela mudou um pouco o foco e deu o depoimento dela como uma pessoa que tinha pânico. Ela fazia três anos, isso logo antes, um pouco antes de entrar a pandemia, fazia três anos que ela não conseguia nem pegar ônibus no terminal. Ela só andava de Uber ou de táxi porque ela tinha medo de pessoas. Olha aí, as convenções que ela precisava ir, ela não conseguia ir mais porque ela tinha medo de ficar em lugares onde tinha mais pessoas. Na empresa dela, todo final de mês, na última sexta-feira do mês, eles faziam uma confraternização entre eles. Certo. Chegava na hora, ela ia embora porque ela não conseguia ficar do pânico que dava nela. Olha aí. Na segunda sessão, ela saiu da clínica e ela foi pro terminal pegar o ônibus e foi pra casa. Aí ela me manda uma mensagem. Como é libertador, eu não conseguia saber o que é viver há três anos. Nossa. E nem tinha pandemia, hein? E nem tinha pandemia. Nossa, que legal isso. porque quando a gente ressignifica um problema, uma tristeza, um trauma, gente, é tão importante pra vida da pessoa. Eu tenho amigas que venceram depressão, por exemplo. Elas fazem questão de falar gente, eu venci, gente, eu venci. Então, assim, eu acho que quando a pessoa tem esse benefício e recebe algum benefício em relação a qualquer outra coisa, a pessoa fica com necessidade de falar, né? Ô Edson, eu sei que você tem uma atuação muito legal no mercado já, você já é conhecido, você já é famoso, as pessoas te contratam, né? Pra você ir fazer tatuagem junto. Me fala disso. Vamos lá. Bastante gente me chama, né? Alguns tatuadores aqui de Joinville, inclusive de convenções que eu já participei, fazendo anestesia com a hipnose. Anestesia ou analgesia depende muito da pessoa. Ou a pessoa não sente nenhuma dor ou ela conseguir aliviar, vamos supor, de 70, 90% aí da dor. Por que a gente consegue fazer uma anestesia com a pessoa? Por que a pessoa consegue fazer uma tatuagem, inclusive em lugares doídos, sem sentir a dor? Porque a gente tira o foco. A gente coloca ela num estado de transe, totalmente consciente, conversando, às vezes até pedindo pra gente fazer brincadeiras com eles, tá? Mas a gente tira o foco da dor ou a gente muda o sentimento da dor. Vamos supor, eu tenho clientes que é, ah, dá pra fazer o que aí pra gente se divertir enquanto tá fazendo a tatuagem. Aí eu coloco que toda vez que o tatuador encostar a agulha na pele, ele escuta a música. A música que ele mais gosta. Não acredito. Assim, não é que ele vai escutar como se estivesse escutando a gente aqui, tá? Mas a música vem totalmente na memória dele, vem com os ritmos, com as vozes, com a letra, vem tudo. E quando o tatuador tira, para. Pois é, você tem bastante experiência, né, nessa área aí, porque você é um conhecido, né? Aí outro dia, gente, só assim, conversando com o povo um pouquinho, o Edson foi lá no escritório, né, no escritório, no nosso estúdio, que nós fizemos uma matéria super interessante, e daí eu falei para ele, eu confessei para ele que eu não fazia botox mais, né, eu só faço assim no extremo da necessidade, porque eu sou realmente, minha pele é toda marcada, minha mãe falava que eu era careteira, ela falava assim, para de fazer careta, e não era careta, porque eu sou muito expressiva, né? Você vai ficar toda marcada, ela falava. E, gente, eu deveria ser uma daquelas que devia ter botox o tempo inteiro, mas eu não faço aplicação de toxina botulínica, porque dói para caramba, né? E, assim, eu não consigo, eu falei, Edson, eu vou te catar para ir fazer botox comigo? Aí ele falou, vou fazer um teste contigo. Gente, ele pegou a minha mão assim, e ele apetou, ele deu um beliscão, e eu não senti. Eu falei, ficou marca até, e na outra mão, onde não tinha anestesia, doeu, não é? Gente, é impressionante, é impressionante, essa semana ali eu estou querendo fazer, tá? Vou te ligar, tá? Olha aí, vamos lá, vamos lá. Até, eu tenho um cliente só, ah, falando nisso, com relação à dor, agulha, seu medo, lembra que na última vez que a gente estava fazendo a entrevista, você começou a pensar, e você disse assim, ah, deve ser de quando eu tive filho que eles colocaram agulha aqui, e tal. Ou seja, apenas em uma conversa, você fez uma regressão. Gente, pois é, então, ai, arrepiei agora, porque, gente, é verdade isso, tá? Porque assim, não é preciso a pessoa sair da casinha para ficar, para fazer uma regressão. Não. Quando você falou isso, que eu lembrei, não sei por que eu lembrei disso, na verdade, quer dizer, você estava hiper focada no assunto, que é a hipnose, você estava em transe hipnótico comigo. Mas eu estava conversando, eu estava numa boa, eu estava também, uhul, né? E aí, quando ele falou isso, ele falou assim, caramba, ele falou, né? E eu falei, será que eu fiz aqui uma regressão? Sim! Porque eu nunca tinha lembrado disso, nunca tinha lembrado disso, que eu tinha, que tinha doído para caramba essa história, porque aquele soro maldito que coloca na mão, né? E tinha doído tanto, e eu acho que foi ali mesmo, Edson, porque eu nunca tive medo de injeção, nunca tive medo de nada, mas depois daquilo ali, agulha, estou fora. Que engraçado isso, né? É estranho como a nossa mente esconde algumas coisas da gente, né? Para você, o gatilho é, chegar perto de agulha te dava uma aflição, te dá medo. É, dói. Porém, você não lembrava que era por causa disso. Não, não lembrava, não lembrava mesmo. Olha só, ô Moa, boa noite, o Moa está lá em Luxemburgo, né? Então está indo dormir, um beijo meu amor, vai com Deus. Boa noite para você, depois assiste o resto. E o Bosquinha está perguntando aqui que se existe um preparo para as pessoas fazer regressão, ou existe um pré-requisito, como é que funciona isso? Não, a gente faz uma ficha de anamnese, a gente estuda para o cliente primeiro, né? Eu não vou fazer uma regressão com quem quer apenas saber o que era na vida passada, tá? Eu acho um pouco falta de ética isso e por que remexer no passado se não tem nada incomodando agora, no presente, tá? Então a gente faz uma, preenche a anamnese do cliente, a gente verifica o porquê que ele quer fazer isso, aí eu explico todo o processo e aí a gente pode fazer. assim, em uma sessão tem clientes que a gente já faz na primeira sessão, na regressão, tá? E não... Coisas mais leves, tá? Vamos colocar, deixar bem claro, coisas um pouco mais leves. Tabagismo, o emagrecimento, quando foi a primeira vez que a pessoa começou a engordar, tá? Isso é muito legal. Isso a gente consegue trazer para a pessoa sem, assim, ressignifica, não causa nenhum desconforto, nenhum trauma para a pessoa e a pessoa começa a entender o porquê que ela está comendo ou porque ela fumava. E aí, a mente dela sozinha começa a trabalhar e fazer com que ela deixe do cigarro, deixe do... de comer tanto e assim por diante, tá? Então, o pré-requisito é apenas a ficha de anamnese. Eu preciso entender e conhecer o que o cliente está buscando. É isso que eu preciso. É, porque eu acho que todo mundo tem um medo, todo mundo tem um trauma. Ninguém vive vida linda o tempo todo, né, gente? A linda é real, né? Deixa eu responder aqui para a Ana. Oi, meu amor. Oi, Ana, Luísa, que saudade, né? Faz tempo que a gente não se vê. Ela está perguntando aqui se o medo sumiu. Não, o medo não sumiu porque eu não fiz o tratamento com o Edson. Foi só ele foi no estúdio, foi uma coisa muito rápida, mas com certeza eu quero fazer porque isso realmente vai fazer um bem tremendo para mim e não só para mim como por exemplo Adriane Borges, que é a minha fisioterapeuta dermatofuncional, que ela vive me pegando no pé. Que eu tenho que fazer aquele microagulhamento, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Até alguém falou aí do microagulhamento. É isso, falou da analgesia para o microagulhamento. É, então. Gente, isso aí eu não faço nem a pau, sabe? Nem a pau. E todo mundo briga comigo, porque o Márcio, que é meu médico, briga comigo, a Adri briga comigo, mas eu tenho medo de agulha. Eu vou lá, Edson, nós vamos fazer um trabalho e depois a gente vai fazer outra live. Com certeza. Podemos, inclusive, fazer, não sei se é permitido, eu sei que nos estúdios de tatuagem a gente consegue fazer live ao vivo fazendo lá. Já fiz isso várias vezes. É, né? A pessoa sendo tatuada, a pessoa dando depoimento e assim, tatuando nos lugares onde dói e não sentindo. Gente, olha aí, tá vendo? A Ana tá perguntando o teu endereço e o contato. O Ana, fala aí o teu telefone que daí o pessoal vai anotando também. Pode ser, pode ser. Né? O meu telefone é 479-8830-4572. Tá? Eu atendo no Espaço Conexon aqui em Joinville, que é aqui no Bom Retiro. Mas pode acessar também a minha rede social, a MindFit Joinville, que ali também tem todos os endereços, como entrar em contato, WhatsApp, link direto. Só entrar em contato aí que a gente vai conversando também. Ou pode mandar um direct mesmo aqui no Insta também que eu respondo também, tá, gente? Legal. Não importa o horário. Pode mandar, assim que eu visualizar eu respondo. Legal, que bacana. Edson, conta aí mais um caos pra nós. Caos. Então, assim, pra quem tá entrando agora, só pra saber, a gente tá falando aqui sobre regressão, sobre hipnoterapia e de que forma ela pode ser utilizada, né? Principalmente pra pessoas que têm traumas, que precisa ressignificar alguma... Não doença, mas assim... Que mais, Edson? Explica aí um pouquinho. Podemos entrar em algumas coisas um pouco complexas? Claro, deve. É pra isso que nós temos aqui. Esse é o maior objetivo, ajudar as pessoas. Bom, gente, compartilha aí, manda coração. Vocês estão gostando? Manda um joinha aí pra mim, né, Edson? Pra gente saber se tá legal o assunto, se vocês estão entendendo, se vocês, né, estão gostando. E, principalmente, envia mesmo essa live durante agora que a gente tá fazendo. Deixa eu ver. nós ainda temos aqui uns 20 minutos de live, então dá tempo, né, pras pessoas entrarem. Tá, vamos lá. Manda a bala. É muito comum, às vezes a gente pensa que não, que não acontece, que é só nos tempos de hoje. Mas é muito comum aparecer pessoas que precisam de ressignificar um abuso. Tanto homens quanto mulheres, tanto mulheres que foram abusadas por homens e por mulheres e tanto homens que foram abusados por homens e por mulheres também. Existe um pouco de misticismo, assim, como, ah, um homem que foi abusado por uma mulher não causou trauma. Gente, causa, tá? Quando criança, alguma coisa, sofreu um abuso, pode causar e pode interferir na vida da pessoa. Pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Então aparece muito isso. Pessoas que foram abusadas e não sabem por que que... Aí já voltando naquela pergunta do relacionamento, não sabem por que que os relacionamentos não dão certo. Aí você começa a ver, a pessoa sempre escolhe pessoas do mesmo perfil que muitas vezes foi o abusador. Aí, óbvio que nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável. óbvio que nunca vai conseguir manter o relacionamento. Porque vai chegar uma hora que essa pessoa vai fazer alguma coisa que vai remeter ela lá no ano passado dela, vai despertar esse gatilho e aí acaba ou em traição ou em desinteresse e assim por diante. Então isso é muito comum aparecer, tá? E, como eu falei, muitas pessoas pensam que que não é é bobeira ou é coisa de hoje em dia. Não. No passado eu tinha muito também e incomoda isso hoje. Entendi. Outras coisas agora um pouquinho mais simples. Até a gente comentou um dia por que que às vezes eu não consigo guardar dinheiro. Eu tinha um problema bem grande com isso, tá? Eu não consigo guardar dinheiro. Poxa. Aí lá atrás, lá no passado, a gente sempre ouviu assim, larga o dinheiro, o dinheiro é sujo, não pega na mão. Não era isso que nossos pais falavam? É verdade, né? É. E aí o que que você faz com coisa suja? Você tem que se ver livre, você tem que tirar da mão. Aí você faz uma regressão com a pessoa, claro, tem casos que não precisa de regressão, mas você faz uma regressão com a pessoa e descobre que era isso. Ressignifica. Ressignifica isso. E aí a pessoa para com esse negócio de gastar. Claro, ela vai ter que trazer isso pro consciente dela e ela vai ter que entender que agora aquilo não... O dinheiro não é mais sujo. E aí ele começa a guardar o economizado. Legal. Outra coisa... Pode falar, Tadeu. É que a Thais perguntou ali, para a parte estética, como o Botox, por exemplo, que eu disse, quanto tempo antes é necessário fazer uma sessão para dor, por exemplo? Alguém que vai fazer uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, assim? Pode ser feito isso na hora, com a pessoa vindo lá e fazendo. O ideal seria como se fosse na tatuagem, ou hipnoterapeuta, ou alguém que saiba fazer, aplicar essa técnica, está do lado o tempo inteiro. mas a gente pode colocar gatilhos para que a pessoa chegue no local e não sinta. Vamos supor assim, isso a gente utiliza bastante com criança, tá? A gente instala um selo hipnótico na criança que seria para ela tomar injeção e ela não sentia a dor da injeção. Imagine como se fosse um esparadrapo pequenininho. A gente manda a criança imaginar aquilo ali. E aí a gente manda ela guardar no coração dela. E toda vez que ela for tomar a injeção, ela pega aquilo ali, coloca no lugar onde vai ser a injeção e ela vai tomar a injeção sem dor. Não é que a dor vai sumir, gente, mas ela vai dar outro sentido para a dor. Aquilo ali não vai incomodar ela. Então a gente pode fazer esses gatilhos com as pessoas. Então no caso da... O que a Thaís falou em procedimentos estéticos, alguma coisa assim, a gente pode sim fazer e colocar esse gatilho para que quando a pessoa chegar, ela pegar esse selo, vamos supor, botox, se for daqui, vai colocar que não vai sentir a dor. É possível fazer isso. Claro que não é tão intenso quanto se o hipnoterapeuta estivesse do lado, mas ajuda bastante. eu até tenho um cliente de tatuagem, eu acredito que a gente está indo para quase 30 horas de sessão de tatuagem com ele. Barbaridade! Nossa! Ele está fazendo cobertura do braço inteiro e o peitoral. Ela... é, então, várias semanas que eu estou acompanhando ele, tem semanas que a gente vai, tem semanas que ele não pode, daí a gente pula e até dia 14 agora a gente vai, acredito que seja a última sessão. Ele tentou fazer sozinho, tentou continuar com o estado da anestesia, mas aí quando eu não estava perto ele não conseguiu. Então, o ideal seria isso, ele disse assim, aliviou, mas não aliviou tanto quanto você estava junto. Gostou uma ideia? Tem que colocar você numa caixinha e levar junto. E levar junto. É uma boa ideia. Inclusive, Fabiola, eu tenho uma colega minha que fez o curso de hipnoterapia comigo, ela trabalha com depilação. Então, ela aplica a hipnose nas clientes dela na hora da depilação. Legal! Ela é de Tajair, depois se quiserem eu passo o contato dela, se quiserem até lá. Que legal isso! Então, você dá curso também? Dou curso também. Dou curso também. Até a Carla está aí, eu não lembro que dia que a gente tem marcado alguma coisa de curso lá na Conexon. Ai, que legal então! Mas depois a gente pode disponibilizar isso também. Pois é, isso é bom, isso é legal. Sim, inclusive aqui em Joinville tem alguns tatuadores que eu já dei o curso e eles já aplicam nos clientes deles. Quando voltou da pandemia foi um dos do marketing que eles colocaram em cima justamente a tatuagem sem dor. Que legal isso, né? Muito legal. Olha lá, a Carla está falando ali que vai ser dia 25 de setembro. Então, já está quase aí, né? Está quase aí. Está quase aí, hoje é dia 12, até 12. então tem que ficar ligado aí. Pois é, que bacana isso, né Edson? Porque, como você falou, o teu objetivo sempre foi ajudar as pessoas, a gente também, né? Eu gosto demais, assim, de divulgar, né? Eu acho que todo mundo nasce com uma missão, a minha missão é essa, de quando, desde que eu me conheço por apresentadora, que fazem 21 anos que a gente está na TV, né? E sempre assim, eu sempre tive como objetivo, nunca eu vou falar de coisa ruim, porque você liga em outros programas, ou você liga num jornal, enfim, né? O que dá ibope, vamos dizer assim, o que dá audiência na TV, sempre foi coisa ruim, né? Infelizmente, né? Eu vou ser a parte que vai falar só de coisa boa, né? E isso a gente tem feito já há muitos e muitos anos, e as pessoas entenderam, né? Que alguém tem que falar do que é bom. E sempre quando a gente faz uma inauguração, por exemplo, você, quando a gente conversa, quando eu te conheci, Edson, que a gente estava ali no estúdio conversando, quando você estava falando das suas coisas, eu já estava assim, opa, esse cara vai poder ajudar o nosso público, porque existem realmente muitos mitos, né? Em torno da hipnoterapia e principalmente em torno da regressão. Qual é a confusão que as pessoas fazem da regressão com a religião? Porque às vezes você fala, ah, eu não acredito em regressão de vidas passadas, por exemplo. Ah, mas a religião tal acredita. não vamos entrar na questão da religião porque não tem nada a ver, mas as pessoas têm esse medo de fazer regressão, as pessoas têm medo de ficar presa ao passado, como você falou, né? Mas eu acho que se tiver uma pessoa que você se relacione, que tenha esse sentimento de confiança, eu acho que o primeiro passo é a pessoa se identificar com o seu hipnoterapeuta. Sim, até porque não existe hipnose se não tiver confiança. Uma das primeiras coisas que a gente faz para o cliente é justamente explicar para ele o que é, desmistificar totalmente o que é a hipnose para que ele confie em mim e deixe ser guiado. Eu digo assim, que nós, hipnoterapeutas, hipnotistas, enfim, nós somos como se fosse apenas um GPS que vai guiar a pessoa até o que ela precisa modificar na vida dela. Mas quem faz a hipnose é o cliente. Ou seja, ele só vai se permitir se ele confiar. Então, esse é o principal tem que ter uma relação, né? Sim. Você falou sobre religião só bem rapidinho. A gente nem pode falar sobre esse tema, então esquece, nem fala, nem fala, esquece. É importante que a gente não fale. Mas, por exemplo, o que eu queria te falar, a hipnoterapia, ela pode ser feita em uma sessão, beleza, pode ser feita em duas sessões, ok, e tem pessoas que não conseguem chegar lá, vamos dizer assim? Tem, tem pessoas que não, tem pessoas que vão lá pensando que é uma coisa de outro mundo, pensando que é algo místico, que eu vou adivinhar as coisas e aí ela não se solta. Não libera. Não, aí ela não consegue visualizar nem lembrar de nada. Tem muitas pessoas também que não querem se livrar do peso, do problema, enfim. Vão te procurar porque tem um problema, mas chega a uma conclusão que não quer. Não quer, porque, vou dar um exemplo bem rapidinho. Uma pessoa que atendi faz alguns dias, ela está com depressão, uma depressão bem pesada até por cima, tá? Só que quando ela está com depressão, os filhos, o marido, todo mundo está em cima dela, todo mundo dando carinho, todo mundo acolhendo ela, pedindo se ela precisa de alguma coisa ou não, tá? Quando ela viu que ela ia começar a modificar, que ela ia começar a, não digo perder, porque a gente não perde o carinho das pessoas, mas as pessoas vão começar a entender que você está bem, e aí elas não vão ficar o tempo inteiro em cima de você. Aí quando ela viu que ela ia perder isso, ela disse assim, não, eu não quero mais. Eu não quero modificar isso, se eu perder, eu vou perder o que eu tenho. Uau, nunca tinha pensado nisso. E assim, a mesma coisa é emagrecimento, a pessoa quer emagrecer, ah, mas aí ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, ah não, então eu não quero. É, que nem a Carla falou, são os ganhos secundários, né? Se eu estou com depressão e estou recebendo esse afeto todo, é um ganho secundário, se eu perder esse ganho vai ser o que de mim? É, isso é importante a gente também falar. Ah, Edson, que legal, estou adorando. Me dá aí um outro exemplo para a gente encerrar essa live que nós estamos quase encerrando, gente. Vamos lá, mais um de regressão, pode ser? Pode. Legal. Fobias, muitas pessoas chegam lá, estão com medo excessivo de alguma coisa. Elevador, por exemplo, chegou um cliente, um homem que ele acho que está há 30 e poucos anos e ele não consegue descer um andar de elevador. Ele mora no quarto andar de um prédio e sobe e desce todo dia pelas escalas. Deve ser magro, né? Deve ser todo dia. Aí foi feita uma regressão com ele, tá? E ele voltou quando ele tinha 12 anos de idade que ele ficou preso com um colega dele no elevador. No elevador. ele nem lembrava disso? Não, ele não lembrava. Assim, ficou escondido. Na época, ele deve ter sido tipo, ficamos presos 12 anos, ah, vamos fazer bagunça e esperar alguém vir abrir. E depois disso, ele continuou andando de elevador por um tempo, depois ele começou a ter fobia, ele não podia chegar perto do elevador. Aí, voltamos lá, eu nunca levo a pessoa sentir aquele desespero de novo, tá? Eu sempre faço de uma forma com que ele não sinta a dor novamente. Mas ele visualizou ele lá, ele viu ele lá, ele e o amigo dele. E a gente ressignificou isso pra ele. E aí, hoje em dia, ele anda de novo de elevador. Daí, até ele me mandou, um dia eu tava conversando com ele, tô até pensando como seria morar num prédio mais alto, porque sempre procurava os mais baixos justamente por causa da escada. Tô pensando em procurar um andar mais alto porque agora eu posso andar de elevador. Olha só, nossa, isso ressignifica mesmo, né? Nossa, imagina. Isso é uma bobagem, que não é bobagem, né? Porque muita gente tem medo de elevador. Muita gente tem medo de tomar injeção. Eu tenho um amigo, ele deve ter uns 62 anos, mais ou menos, e ele precisava tomar a vacina da gripe. E ele foi tomar. E quando chegou lá, ele não conseguiu tomar. O homem, homem, entendeu? O cara é o poder. Mas, ele voltou pra trás e aí a gente, assim, oi? Como assim? Não tomou? Não, eu não tomei. Mas, cara, tu não tomou? Não, não tomei. assim, eu tô falando com graça, mas isso é uma coisa seríssima. Claro que é. Pra pessoa é, imagine. Pra pessoa é, pra mim, por exemplo, é. Eu não consigo, não é que eu tenho medo de injeção. Engraçado, né? Injeção, eu não tenho medo. Agora, de agulha, de qualquer coisa que envolva agulha, porque a injeção, eu já tenho, acho que eu já tenho aquela coisa do vou sarar, né? Só uma picadinha, beleza. Mas, qualquer outro tratamento, que tem agulha, eu tô fora, é, rima. Por enquanto, né? Daí eu vou aí, por enquanto. Por cada entrérrimo. Isso aí, aí depois você vem dar o resultado pro pessoal. Depois eu te dou. Aqui não me incomoda mais. É, isso aí. Ô, Edson, que legal, então. Então, resumindo tudo, crianças podem, podem, a partir de cinco anos, né? Cinco, seis anos, onde ela já entende, já aceita comandos. Tá, faz isso, não faz isso, pode. Menos que isso, pode também, mas aí os pais, eu ensino os pais a fazerem, tá? Até já expliquei uma vez, do meu filho, que ele dormia, entre os 15 minutos após ele dormia, eu falava que a gente ia fazer uma viagem, ia ser legal pra ele, pra ele se divertir. A viagem foi sensacional. Querendo ou não, foi um tipo de hipnose, porque eu tava colocando sugestão na cabeça dele. Nossa, se eu soubesse disso antes, eu sofria com meu filho. Ele entrava no carro, começava a passar mal. Entrava no avião, era uma tortura, ele passava muito mal. Até, até depois passou, mas, são gatilhos, né? Mesmo, gatilhos mentais. Então tá, meu amor, eu te agradeço muito. gente, quem quiser assistir mais uma matéria sobre isso, com outras, com outras pegadas, outras questões, é só acessar também o nosso canal do YouTube. A matéria do Edson também está na televisão, no nosso canal 520 da NET Joinville. Então a gente tá lá sempre, né? Diariamente o nosso programa tá passando. É bem legal. Minha mãe tá perguntando se existe alguma contra-indicação. Seria pra regressão ou pra hipnoterapia? Qual mãe? Daí daqui a pouco ela responde. Pra hipnoterapia ou pra regressão? Assim, vamos dar no geral. Não tem. Desde que a pessoa entenda, saiba o que é e saiba seguir comandos. Claro, tem alguns casos que a gente não consegue. Pessoas que não tem, são agitadas demais, vamos pôr com... Como é que eu posso explicar pra não falar besteira, né? Depois aí confundirem. Pessoas que estão um pouco muito aceleradas, esquizofrênicos, pessoas que não entendem, não conseguem se concentrar, pessoas que estão enfermas, vamos pôr, no hospital, lá em coma, alguma coisa, isso a gente não consegue. não consegue mesmo. Porque a pessoa não vai seguir o passo a passo. Então, não tem como. Entendi. Legal. Então, é isso, gente. Edson, eu quero te agradecer. Super top, mega, maravilhoso, querido, brigadão. Eu espero que tenha ajudado algumas pessoas a entender aí que pode fazer alguma coisa diferente, né? Pra ressignificar. E quero te convidar sempre, viu? Sempre que você quiser, venha mesmo. A gente adora muito, né? Um beijão pra todo mundo. Olha, gente, eu quero dar alguns recadinhos pra vocês. Se quiser ficar aí, fica à vontade, Edson, mas também se você quiser sair, não tem problema nenhum. Fique bem à vontade. Eu quero dizer que, inclusive, amanhã você vai gostar dessa live que a gente vai fazer com a Lelena Costa. Ela é cientista, foi cientista do Butantan há um tempão, bem legal. Agora, ela é uma senhorinha, ela é uma pessoa incrível, ela mora na França e ela vai falar pra gente, ela tá fazendo medicina tibetana. Nossa, bacana. É, muito legal. Ela também faz florais de barra, ela dá curso pelo mundo inteiro, agora online, mas ela tem vários grupos de estudo, de caso, é muito legal. Ela já teve um câncer de mama, passou por ele super bem, depois descobriu um tumor na hipófise, pensa, também de boa, assim, sabe? Então, assim, é uma pessoa incrível, uma pessoa que está constantemente se ressignificando, né? E... e... reestartando o seu corpo, né? Então, isso é muito legal. E isso, ela vai conversar amanhã com a gente às 15 horas, tá? Domingo, 15 horas. Aí, na segunda, na segunda-feira, a gente não tem live, mas na terça-feira, a gente vai ter uma live super, mega, hiper top, cheia de brinde, cheia de prêmio, cheia de sorteio, com a Nina Collection. a gente não vai ser no nosso Instagram, porque eu fui contratada como apresentadora da live. Olha que legal, né? Isso também é uma nova profissão pra mim, é, é uma nova profissão. Então, eu vou estar lá no Nina Collection, Joinville, é uma pessoa muito legal, que são joias, né? Muitas joias e perfumes, e vai ser muito legal, então, quem quiser, tem que seguir Nina Collection, e aí a gente vai estar fazendo essa live cheia de prêmios. Na quarta-feira, a gente vai conversar com a Rosana Hitzman, acho que você conhece ela, né? Sim, sim. Ela é uma querida, a gente vai falar sobre as terapias pra holísticas, integrativas, ela é uma pessoa muito legal, e também vamos ter outras lives aí por meio do caminho. Fiquem ligados no nosso Instagram, que essa semana vai estar, pilhado de coisa boa. Um beijo pra vocês, obrigada, gente, tudo de bom. Beijo, tchau, tchau. Quem tá entrando agora, vai lá e assiste essa live, porque foi, ó, mega top. Um beijão, tchau.